Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas, porque eu não passo com você Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas, porque eu não passo com você O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas, porque eu não passo com você E eu encontrei ela no Tinder E eu encontrei ela no Tinder